Olá, estamos começando mais um panorama regional, sempre trazendo importantes figuras e importantes personagens da Baixada Santista para falar sobre assuntos interessantes para você, internauta, especialmente agora na área social. Trabalho muito importante que o Instituto Elos, que foi considerado pela revista Época Instituto do Ar, uma das 100 maiores e melhores ONGs do país. Isso é um prêmio que só o Instituto Elos tem aqui na Baixada Santista. E, para tanto, o Rodrigo Rubido, que é o diretor executivo do Instituto Elos, veio falar conosco para falar um pouco sobre o próprio Instituto e, é claro, sobre os projetos e o porquê, obviamente, o Instituto ganhou esse prêmio, merecido prêmio, aliás. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença. A gente fica, primeiro, parabéns pelo prêmio, porque não é fácil você estar aí junto a grandes entidades, grandes ONGs, como, por exemplo, o GRAAC, entre outras nesse sentido, importantes entidades que fazem um pouco o terceiro setor mudar um pouco, é uma nova realidade nesse país. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui, poder contar um pouco da nossa história aqui na Baixada. E, enfim, orgulho de representar a Baixada também nesse prêmio, que é um prêmio nacional. O que representou esse prêmio? Como é que surgiu esse prêmio? Aclaro, como é que surgiu o Instituto Elos para chegar nesse prêmio? Bom, então, primeiro Elos. Bom, o Instituto Elos nasceu de um grupo de estudantes de arquitetura aqui de Santos. Começou lá nos anos 95, 96. A primeira coisa que a gente se engajou aqui na cidade, que ganhou, assim, ganhou mídia, ganhou, assim, o público, né, foi o Museu de Pesca de Santos, que ficou fechado durante 11 anos, era um prédio que estava em ruínas, e a gente, enquanto estudantes, ainda resolvemos nos aproximar de um movimento que o Rotary estava começando, para arrecadar fundos para o museu, e a gente formou um grupo de jovens estudantes de arquitetura para trabalhar num projeto de um novo museu, especialmente mobilizando a cidade em torno do museu. A gente queria fazer um projeto participativo, queria que as pessoas da cidade participassem da concepção de como é que seria o museu, né, e a gente passou ali quatro anos naquele museu, e com esse compromisso de fazer, na verdade, a gente falou assim, a gente não sai daqui enquanto não tiver reaberto o museu. Então, a gente colou ali no Rotary, tinha a associação de amigos ali da Ponta da Praia também, o próprio pessoal do Instituto de Pesca, a gente falou, não, vamos colocar esse negócio de pé, né, então foram quatro anos ali reunindo pessoas, trabalhando com arquitetura, projetando, e batalhando recursos para reabrir o museu, até o ponto que ele foi de fato reaberto com o apoio do governo do Estado, na época, que era o Mário Covas. Vocês conseguiram sensibilizar o Mário Covas, né, foi uma luta e tanto. Foi uma luta e tanto, porque, então, teve várias histórias no meio, porque ele, num primeiro momento, ele tinha destinado uma verba muito pequena para o museu, e a gente ficou indignado, falou, não, o Santos merece mais. Então, a gente pediu uma reunião em São Paulo para apresentar o projeto, porque ele destinou uma verba sem conhecer o projeto. A gente foi lá apresentar o projeto e ele acabou investindo cerca de um milhão no museu, depois a Petrobras veio e investiu mais um milhão e tanto. Enfim, a gente chegou a dois milhões e poucos de reais na época para reabrir o museu. Então, essa foi a nossa primeira história aqui na cidade. E, por conta do Museu de Pesca, a gente começou a ser muito procurado por estudantes de arquitetura de outras cidades do Brasil e de outros países da América Latina naquela época, porque a gente apresentava o trabalho do museu em congressos, em encontros de estudantes. Então, os estudantes começavam a vir para Santos para conhecer a experiência e começavam a demandar da gente que a gente ensinasse o que a gente estava fazendo, como é que a gente estava conseguindo mobilizar pessoas, fazer projetos de forma participativa e, mais do que isso, conseguir mobilizar recursos e empreender os projetos. A gente estava ali no museu, que foi uma coisa além do papel do arquiteto. O museu ficou de pé depois. E, por conta dessa procura, a gente resolveu criar um curso. Um curso para formar jovens com esse espírito transformador, empreendedor. Só que aí, voltando especialmente para as questões sociais, a gente já tinha essa inquietação na época. Então, a gente falou, vamos fazer um curso para fazer o que a gente fez no museu, que é pegar um prédio que estava em ruínas e transformar com a participação da população. Vamos tentar fazer isso nas periferias da cidade. Vamos fazer um curso para a gente tentar transformar um pouco as periferias da cidade. Daí surge o programa Guerreiros Sem Armas, que até hoje é um dos principais programas do Instituto Elos. A gente faz a primeira edição em 1999, já reunindo cerca de 60 jovens da América Latina na época. O curso é um sucesso para os jovens que saem daqui muito animados e com ferramentas para, de fato, desenvolver projetos nas suas cidades e países. E, ao mesmo tempo, as comunidades também tiveram uma receptividade muito boa do curso. A gente começou a perceber que tinha inventado uma coisa que, de fato, estava contribuindo, de alguma maneira, para a transformação dessas comunidades. Daí que, no ano 2000, a gente funda o Instituto Elos, para dar continuidade a esse trabalho de educação. Formalização, digamos assim. Exatamente. A gente formaliza o Instituto Elos no ano 2000 para continuar com o Guerreiros Sem Armas, formando jovens, impulsionando o desenvolvimento comunitário aqui na região. Isso foi lá no ano 2000. E hoje, enfim, a coisa já cresceu muito. O trabalho do Elos já está em quase todos os estados brasileiros. Já tem pessoas formadas por nós multiplicando o trabalho. Tem pessoas do mundo inteiro. Hoje, o Guerreiros recebe, na última edição, que foi a décima edição, a gente recebeu 59 jovens de 20 países. O trabalho está se multiplicando bastante. A gente já contabiliza 43 países que vieram a Santos, pessoas de 43 países que vieram a Santos, aprender com a gente para multiplicar isso nos seus lugares. Isso, gente, de todos os continentes, né? Da África, da Ásia. Exatamente. Eu acho que o único continente que a gente não teve até hoje é a Oceania. Os outros a gente teve já de todos. E como é que... Essa foi a décima edição, que aconteceu de 3 de julho a 3 de agosto desse ano. Como é que foi? Qual foi a comunidade que foi... Essa última edição, a gente trabalha em cada Guerreiros em três comunidades simultaneamente. O grupo de 60, mais ou menos, 60 se divide em três. Então, um grupo trabalhou em São Vicente, no México 70. Outro grupo trabalhou nos morros aqui de Santos, numa parte do São Bento, chamada Lago do Machado. E outro também ali nos morros pertinho do Lago do Machado, um outro pedaço que se chama Fontana. Então, Morro do Fontana, Lago do Machado, em Santos, e México 70 em São Vicente. Foram essas três comunidades que receberam o programa, que acolheram super bem esses jovens que vieram também, e que tiveram com a gente esses 30 dias experimentando como transformar o seu lugar de forma coletiva, de forma comunitária. Essa está na essência do trabalho do Elo, que a gente chama de transformação em comunidade. E esse sentido de transformar em comunidade é o fazer junto. É como é que a gente começa a falar sobre que futuro que a gente quer viver, compartilhar essas visões de futuro que a gente tem, criar estratégias junto e trabalhar junto mão na massa para realizar isso. Então, em cada uma dessas comunidades foram realizadas, de fato, ações, mão na massa, de construção de parques. No Machado tinha uma questão da área central, além de resolver a questão do lixo, que estava mal resolvida, de estacionamento de carros. Foi feito um parque para crianças, recuperada uma área da fonte do São Bento. No Fontana, vários espaços também foram revitalizados, pintura, com uma fonte também que estava um pouco abandonada e foi recuperada. E no México 70 também uma área de lazer bem grande lá. Essa recuperação, o poder público colabora, ou basicamente com o apoio da própria sociedade, para mostrar que é possível fazer? Como é que funciona isso? Fundamental é a comunidade se engajar. O que os jovens que vêm para o Guerreiros vêm aprender é exatamente isso, como mobilizar pessoas, como despertar nas pessoas o potencial que elas têm mesmo de transformar a sua vida e seu lugar. Então, isso é a essência, conseguir mobilizar essas comunidades e todas elas se engajaram. Agora, o poder público, claro, a gente convida sempre e eles têm tradicionalmente participado também e apoiado. Apoio de material, por exemplo, a própria comunidade, por exemplo, para construir essas áreas, especialmente espaços para crianças, porque essas áreas carentes, infelizmente, poucos são os espaços que têm e quando têm, às vezes, não há manutenção e efetivamente as crianças ficam bem distantes dessa realidade. Como é que funciona isso daí? Então, os recursos vêm de todos os lados. A gente não faz seleção. Então, a gente pede para o poder público, o poder público colabora no que ele pode, a própria comunidade mobiliza o que eles têm ali, às vezes, têm resto de material em casa, coisa que dá para reaproveitar. A gente reaproveita, a gente mobiliza o comércio local. Então, é uma combinação de tudo isso. Vêm doações, vem de tudo. Mas a ideia é exatamente essa, o sentido do trabalho do ELOS. Então, o nome ELOS é um pouco nesse sentido. A gente quer, de fato, trabalhar nessas conexões, em juntar poder público, empresas, no caso ali, o comércio, mesmo empresas da região que apoiaram. A gente teve, esse ano, o apoio da CODESP, da ADM, que estão aqui no Porto de Santos. Santa Casa é sempre parceira. Pode falar que é importante. É, é importante. As prefeituras, tanto de Santos quanto de São Vicente, também sempre apoiando em todas as edições. A gente teve outros parceiros também. A Caixa Econômica Federal foi parceira também. O Brasil Foundation, que é uma fundação que está nos Estados Unidos, dedicada a... Eles captam recursos, especialmente com famílias brasileiras dos Estados Unidos, para apoiar projetos aqui no Brasil. O Brasil Foundation, uma fundação que chama ABH, também. Enfim, tem vários parceiros. Tem vários parceiros e cada vez crescendo mais. Isso que importa, a 11ª edição, agora outra novidade também. Era bienal, desculpe. Era bienal. Bienal, desculpe, bienal. E agora vai ser anual. Anual. Isso agora todo ano. É um desafio novo. É um desafio novo. O tempo é menor de planejamento e de captação de recursos. Daí vem a importância do prêmio também. Porque eu não falei, além desses apoios todos, uma coisa que a gente começou há dois anos, foi a captação com indivíduos. Então, hoje o ELOS tem um grupo ainda pequeno de pessoas que mensalmente depositam um valor em doação pelo trabalho do ELOS. E como é que funciona isso? A pessoa fala assim, eu quero ajudar o ELOS. Tem uma conta corrente, ou em mão de obra. Como é que funciona isso? É, o caminho mais fácil hoje é pelo Facebook. A página do ELOS no Facebook, o Instituto ELOS no Facebook, tem lá um botão doar, e ali leva para uma campanha, que ela está num site que se chama Juntos, é uma plataforma bastante conhecida de captação. E é uma captação recorrente. Então, você vai lá, você vê o valor que é confortável para você doar todo mês, e aí, com o cartão de crédito, aquilo entra numa recorrência. Todo mês é debitado aquele valor da sua conta. Então, já há dois anos que o ELOS está com essa modalidade também de apoio, que é, na verdade, a nossa maior esperança para o futuro. Porque a gente, ao longo desses anos todos de trabalho, a gente vê o quanto que é frágil ficar dependendo de empresas e fundações para o trabalho. Porque, se entra uma crise econômica, ou mudou o foco da empresa, acabou o apoio. Aí você fica, e agora? Tem que começar do zero de novo. Então, é uma coisa que no Brasil, hoje, está crescendo mais a consciência do engajamento da cidadania na manutenção desses projetos que a gente considera importantes para a nossa vida, para construir o país que a gente sonha também, a cidade que a gente sonha. Então, o ELOS está nesse caminho, e o prêmio é importante por conta disso, porque é um prêmio que avalia gestão e transparência. Justamente para que as pessoas fiquem tranquilas de que o que você está investindo ali está sendo bem gerido e está sendo gerido de forma transparente. É um selo de qualidade. Exatamente, exatamente. O trabalho social que a gente faz está aí para todo mundo ver. A questão da gestão e transparência não é, nem todo mundo consegue perceber. Então, ter uma revista como a Epo, o Instituto do Ar, que já vem trabalhando nessa linha já há alguns anos, certificando, para a gente, é uma conquista incrível. Imaginar que a gente estava lá do lado, você falou, o GRAAC, que é uma organização incrível brasileira. WWF, né? WWF. A SOS Matatodã tinha para falar as brasileiras, mas a gente estava concorrendo com ActionAid, que é uma organização internacional que está com propaganda na TV, direto, com a Plan International, que é outra internacional, com uma série de organizações que são, assim, infinitamente maiores do que o ELOS, com uma capacidade também de investir em gestão e transparência também muito maior do que a nossa. Então, para a gente, foi um significado muito grande estar figurando nessa lista aí. Exatamente. Especialmente entre as 100 maiores organizações sociais, que é importante isso daí, e é importante prestigiar esse tipo de iniciativa. Quantas pessoas participam do Instituto ELOS ali diretamente? E são todos voluntários? Não. Hoje, não. São profissionais. São profissionais. Isso foi uma mudança que o ELOS fez já há alguns anos. A gente, eu que estou desde o começo, e tem lá os que estão no começo, no começo de quase 10 anos, a gente fez esse trabalho praticamente de base voluntária. Na medida que o trabalho foi crescendo e as demandas aumentando, a gente falou assim, praticamente a gente teve a ponto de fechar o ELOS. E no ano de 2005, a gente falou assim, não vai dar mais certo. O pouco que a gente ganhava com a arquitetura, a gente investia no ELOS. Então, as contas não fechavam. A gente falou, nossa, a gente realmente considerou fechar. Por sorte, assim, enfim, destino também. Nessa mesma época, a gente foi procurado por uma organização americana que já tinha mapeado o nosso trabalho e nos convidou a fazer parte de uma rede de intercâmbio, dizendo, olha, o que vocês desenvolveram, a metodologia de vocês, a abordagem de vocês, tem um valor enorme e ainda é bastante única no mundo. um instituto americano que chamava o Instituto Berkana. Por conta deles, a gente estava ali na... Eu estava ali na beira do abismo. Na beira do abismo, esse reconhecimento deles para a gente foi um impulso e eles foram que falaram assim, não, vocês precisam profissionalizar o ELOS. Vocês precisam pensar que o ELOS tem que parar em pé sozinho. Quem trabalhar no ELOS precisa ser remunerado, porque aí você consegue entregar um trabalho profissional de fato. Uma dedicação até maior. Exatamente. Então, hoje, a equipe do ELOS é toda profissionalizada. Todo mundo tem seu salário, enfim, tem férias, é como se fosse um trabalho... Quantas pessoas? Hoje são 20 pessoas trabalhando no ELOS. São 20 pessoas trabalhando no ELOS. Mais ou menos 20, 21 ou 22. Agora, no exato, não vou saber te dizer. Mas é por aí. E, enfim, é uma batalha manter tudo isso, mas também a hora que a gente começou a fazer isso foi aos poucos, três, quatro, foi crescendo a equipe aos poucos, mas isso também trouxe uma outra qualidade para o trabalho, um compromisso, toda uma outra coisa que, enfim, que dá a profissionalização do trabalho que a gente faz. Não é uma coisa que a gente faz quando dá. Não, a gente faz, assim, 24 horas praticamente do dia. A diferença, assim, é que a gente fala que no ELOS não tem emprego. É porque todo mundo que está lá, está lá especialmente pela causa, especialmente por acreditar no trabalho, né? Então, apesar de ter um salário lá contratado, de ter umas horas previstas de trabalho, você vai ver que a equipe do ELOS trabalha de noite, final de semana, enfim, se precisar nas férias, as pessoas estão lá, né? Então, a causa está em primeiro lugar, né? E são todos jovens, de forma geral? Olha, é, já não dá para, eu mesmo já não estou me considerando tão jovem assim, mas a gente tem desde de pessoas aí de 22 anos até 50 e... 52, é, 22 e 52, acho que é mais ou menos essa... É, essa pergunta parece questão, porque existem muitas críticas em relação para os jovens hoje, né? Não estão nem aí com o que acontece, mas essa vinda aí desses 59 jovens esse ano, né? Sim. Isso mostra que existem muitos jovens e isso faz a diferença lá na frente também, né? Para o mundo melhor, porque não adianta também o jovem ficar reclamando do que está acontecendo, ó a vida, ó a Céus, a gente sabe que o desemprego justamente nessa faixa etária é o maior, mas a gente sabe também que tem muita gente interessada em fazer o mundo melhor. Claro. E o Guerreiro Sem Armas, sem sobra de dúvida, é um grande exemplo, se reunir 59 jovens do exterior, aqui do Brasil também, nesse... É, mais ou menos metade brasileira, metade de fora. Metade brasileira, tudo. E aí com o selo, o que que muda agora? O que que vai mudar com o selo que o Instituto doar? É, o que a gente espera é que facilite tanto a recepção de doações de indivíduos, então que as pessoas se sintam mais confiantes, mais tranquilas, olha, eu posso doar para o Elos porque está aí, está selada, é uma organização confiável, quanto a doação de empresas também e fundações, né? Então, acho que é o principal resultado que a gente espera é esse de credibilidade, né, no sentido da gestão dos recursos, né, de que vai ser bem gerido e vai ser gerido de forma transparente. Acho que esse é o principal, acho que a outra coisa é exemplo, né, que a gente espera, né, que isso inspire outras organizações, né, eu costumo dizer assim que na área social eu acho que a grande maioria das organizações são honestas, né, assim, a grande maioria, né, então, infelizmente se criou essa imagem de que, ah, não, a ONG, ainda volto e meio escuto, ah, a ONG está mamando no governo, né, a ONG é pilantra, não sei o que lá, isso eu não vou dizer que não existe, deve existir, eu particularmente não conheço, é próximo de mim, né, quem eu conheço nesse campo está trabalhando seriamente, agora a questão da gestão eu acho que é uma, é um aspecto talvez novo para muitas organizações sociais, né, a gente acha que vem de uma cultura de que, não, eu vou estar trabalhando social, assistencialista, é, não vou me preocupar com a gestão, não tenho que me preocupar com o objeto social, né, com o trabalho social, não vou ficar preocupado tanto com a questão, e eu acho que, eu acho que o prêmio traz, eu convido uma outra consciência, né, vamos gerir bem também, vamos pensar se a gente está recebendo recurso, com a melhor forma de utilizar esse recurso, porque o recurso bem gerido também vai significar que você vai ter um impacto social melhor, né, então essa é uma outra esperança que eu acho, que eu gosto, que eu acho legal do prêmio, eu acho que também é o que o Instituto do Ar e a Revista da Época estão buscando incentivar. Muito legal, muito legal mesmo esse trabalho que o Instituto Elos realiza, né, já vai para décima primeira edição, né, é importante esse tipo de iniciativa, e a gente espera que o prêmio que vocês receberam realmente seja a porta que abra para novas pessoas, mais pessoas irem lá no Facebook Instituto Elos, clica lá em doar e ser um colaborador, porque efetivamente esses jovens estão fazendo a diferença, fizeram aqui, e não é de hoje, fizeram em três comunidades aqui da Baixada Santista, duas em Santos e uma em São Vicente, agora poderiam estar de férias, né, durante o mês de julho, vieram aqui para conhecer uma nova realidade, estão fazendo a diferença, né, a gente fica muito bastante, muito contente de ter uma instituição aqui da Baixada Santista tendo recebido esse prêmio da Revista Época, quem tiver interesse, a edição desse final de semana da Revista Época traz as informações, uma série de 100 entidades, também na página do Instituto Elos tem também as informações, que aí você pode conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto Elos. Rodrigo, a gente agradece a sua presença, você sabe que o nosso tempo, por causa de internet, é um pouquinho mais limitado, mas o que importa é que a mensagem seja passada e que esse exemplo do Instituto Elos, do Rodrigo, de toda a equipe, dos mais de 20 profissionais que lá estão envolvidos, seja aí compartilhado e ampliado para todo mundo que está nos assistindo. Tenham todos um ótimo dia.